E ouvi dizer que os elfos estão se deslocando para o oeste. Eles dizem que estão indo para os portos, lá longe e além das torres brancas. Sam balançou o braço vagamente. Nem ele, nem nenhum deles, sabia a que distância ficava o mar, depois das velhas torres além das divisas ocidentais do condado. Mas era uma tradição antiga que para aqueles lados ficavam os portos cinzentos, de onde às vezes os navios élficos zarpavam para jamais retornar. Estão navegando, navegando, navegando sobre o mar. Estão indo para o oeste e nos deixando, disse Sam, meio entoando as palavras, balançando a cabeça de modo triste e solene. A CIDADE NO BRASIL os portos cinzentos, também conhecidos como Mithland, eram portos marítimos em ambos os lados do final do Golfo de Loom, perto da foca de Mithland. O Golfo de Loom era um braço de mar na forma grosseira de uma ponta de flecha, que rompeu a extensão das Éreas de Loom em Eriador. O Golfo de Loom, assim chamado por causa do rio de mesmo nome, foi criado durante a Guerra da Ira quando Beleriand foi quebrada. Belegaer rompeu as montanhas das Éreas de Loom criando um Golfo. O curso do rio Loom foi alterado para que desaguasse no Golfo, dando-lhe seu nome. O remanescente de Beleriand ao norte do Golfo tornou-se conhecido como Forlindon, e a parte ao sul como Harlindon. No extremo leste do Golfo, os Portos Cinzentos foram estabelecidos, mas paraísos menores também foram estabelecidos em Forlindon e Harlindon, Forlund e Harlund. Como vimos no vídeo de Lindon, Forlund era a cidade de Gil-galad na Segunda Era, e Harlund foi governada por Celeborn durante algum tempo na mesma era. Mithlond é a palavra em Sindarin para Portos Cinzentos, de Mith, cinza, mais Lond, porto. Nas costas do Golfo de Loom, os Elfos construíram seus portos e deram-lhes o nome de Mithlond, e ali tinham muitos navios, pois um ancoradouro era bom. Dos Portos Cinzentos os Eldar, de quando em vez, içavam vela, fugindo da escuridão dos dias da terra, pois pela misericórdia dos Valar, os primogênitos ainda podiam seguir a rota reta, e retornar se desejassem a sua gente em Herécia, e em Valinor, além dos mares circundantes. Fundada pelos Elfos de Lindor no ano I da Segunda Era, os Portos Cinzentos eram conhecidos por seu bom porto e muitos navios. estes eram usados por qualquer um dos Eldar para deixar a Terra-média para Herécia ou Valinor. Círdan foi o Senhor dos Portos desde a sua fundação até a Quarta Era. Em Seiscentos da Segunda Era, Entulesse, um navio númenóreano chefiado pelo capitão Veantur, chegou a Mithlond e foi lá que os númenóreanos desembarcaram pela primeira vez na Terra-média. Na Guerra dos Elfos e Sauron, o Lûn foi mantido em defesa desesperada dos Portos, depois que Sauron conquistou quase toda Heríadur. Os defensores sitiados foram salvos com a chegada da Frota Númenóreana de Tar-Minastir, e as forças de Sauron foram repelidas. Após a queda de Gil-galad, durante o tempo dos Reis de Arnor, os Portos Cinzentos ainda abrigavam a maior população de Noldor da Terra-média, além de Imiladris e Heríadur. A principal estrada das Terras Setentrionais, chamada Estrada Leste-Oeste, tinha sido feita pelos númenóreanos, e fazia a ligação de Valfenda até os Portos Cinzentos. Círidan permaneceu o Senhor dos Portos, e governou os Elves de Lindon de Mithlond. Em Heríadur, Imiladris era a principal habitação dos Altos Elfos, mas nos Portos Cinzentos de Lindon morava também o remanescente do povo de Gil-galad, o Rei Élfico. Por vezes, eles vagavam pelas Terras de Heríadur, mas em sua maior parte, viviam perto das costas do mar, construindo e reparando os navios élficos, nos quais aqueles dos primogênitos que ficavam cansados do mundo içavam vela para o extremo oeste. Círidan, o Armador, era o Senhor dos Portos e poderoso entre os sábios. Por volta do ano 1000 da Terceira Era, os Ísteri, ou Magos, chegaram à Terra-média nos Portos Cinzentos. Círidan, ao encontrar Gandalf, deu a ele Narya, o Anel de Fogo. Por toda a Terceira Era, a guarda dos Três Anéis só era conhecida dos que os possuíam. Mas no final soube-se que, inicialmente, estavam de posse dos Três Maiores dentre os Eldar, Gil-galad, Galadriel e Círidan. Gil-galad, antes de morrer, deu seu Anel a Elrond. Círidan, mais tarde, deu seu Anel a Mithrandir, pois Círidan enxergava mais longe e mais fundo que qualquer outro na Terra-média, e recebeu Mithrandir nos Portos Cinzentos, sabendo de onde vinha e aonde haveria de voltar. Tome este anel, mestre, disse ele, pois tua labuta será pesada, mas ele te sustentará na exaustão que tomaste sobre ti. Pois este é o Anel de Fogo, e podes com ele reacender os corações em um mundo que se torna gélido. Mas quanto a mim, meu coração está com o mar, e habitarei junto às praias cinzentas até que zarpe a última nau. Esperarei por ti. Em 1975 da Terceira Era, o príncipe Earnur de Gondor trouxe uma frota de gondorianos para os Portos Cinzentos para ajudar Arthedain contra Angmar. A frota era tão grande que os navios de Gondor encheram os Portos Cinzentos, bem como Forland e Harland. Em 3018, Círdan enviou Galdor dos Portos em uma missão para Valfenda, e ele se tornou o representante de Círdan no Conselho de Elrond. Após a derrota de Sauron e a coroação do rei Aragorn em Lessar, na Guerra do Anel, o último dos Nótrons arpou dos Portos Cinzentos, e deixou a Terra-média para o Reino Abençoado. Os últimos foram os três Guardiões dos Anéis, Gandalf, Elrond e Galadriel. Eles foram acompanhados por Bilbo e Frodo Bolseiro, que receberam a honra de pegar a rota reta porque ambos haviam sido portadores do Anel. Anos depois, a tradição da família Lindofílio afirmava que Samwise Gamgee, em 61 da Quarta Era, também navegou para o Oeste a partir dos Portos Cinzentos. Os Portos Cinzentos foram mantidos na Quarta Era, pois a última menção de Mithland foi a partida de Samwise Gamgee para o Oeste em 61, mas foi reconhecido que, eventualmente, seu propósito chegaria ao fim quando nenhum elfo mais desejasse cruzar o mar. Naquela época, Círidan abandonaria os Portos Cinzentos, e finalmente viajaria ele mesmo pela rota reta. Em alguma data desconhecida, Celeborn finalmente procurou os Portos Cinzentos, e com Círidan eles pegaram o último navio juntos. Círidan Então é isso, pessoal. Essa é a história e geografia de um dos mais inspiradores locais da Terra-média. Um porto, cidade e refúgio élfico. Belo, mas também cheio de melancolia, pois de lá os elfos partiam para nunca mais voltar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho